E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então como prometido no último vídeo, agora vamos para a pré-temporada da segunda temporada do campeonato, que é a temporada de 2017. No último vídeo a gente fez a última corrida da primeira temporada e como eu venho falando desde o começo, a primeira temporada do jogo aqui, quando você cria uma nova equipe, ela só serve para você preparar para a segunda temporada. Porque você começa com um carro ruim, com uma estrutura ruim, que você não tem muito como crescer. Então o objetivo da primeira temporada sempre tem que ser focar para a segunda temporada, você ter o melhor carro possível e você ter o melhor desempenho possível. Então agora a gente está na pré-temporada de 2017, que é a segunda temporada do jogo, e a gente vai agora desenvolver o nosso carro de 2017, para aí sim ter uma boa base para ganhar corridas e lutar pelos pódios e pelo campeonato. Beleza pessoal? Então vamos lá. Não se esquece já de deixar o like se você está gostando dessa série, desses vídeos de Motorsport Manager. E se inscreve no canal aí, ativa as notificações para não perder os vídeos dessa série. E já vamos lá, então, para a pré-temporada. Deixa eu sair da frente aqui. Então, aqui estamos então no dia da pré-temporada de 2017, a virada do ano. Ainda estamos em dezembro, ainda de 2016, aqui no calendário. E agora você pode começar a desenvolver o seu novo carro. Eita, empolgante mesmo. Então vamos lá, o presidente vai passar agora a grana para mim. Então, essa foi a grana que a gente juntou, né? Então a gente juntou aí, no ano anterior, 8 milhões e 900 mil. Para montar o carro desse ano. Então recebi 8 milhões e 900 mil aí. No início da temporada, um pouco mais para frente, a gente vai receber mais uma grana aí. Deve receber uns 13, 14 milhões aí, de acordo com o que a gente estipular de meta para a temporada junto com o presidente. Mas esses 20 milhões aqui é o que a gente tem agora para desenvolver o carro. E essa base é fundamental. Essa base que a gente vai ter agora para o carro é fundamental. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Isso é o mínimo do mínimo. A gente precisa ter o máximo aqui de estrelas dentro desses 20 milhões que a gente tem. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que escolher o fornecedor do motor. Então, a gente tem aqui... Esse aqui que custa 4 milhões. Ele vai dar uma estrutura aqui melhor para a gente. Fornecedor de combustível. Nossa, mesmo assim, os fornecedores que a gente tem são ruins, né? Então a gente tinha tudo do pior no ano passado. Shimitsu. Russian Oil. Era XCT ali, ó. E American Racer. Esse ano, então, a gente vai de fornecedor de freios. A gente vai com o melhor que a gente tiver. Fornecedor de materiais. Também Carbulon é o melhor que a gente tem. Melhor opção que a gente tem. Fornecedor de combustível é o melhor que a gente tem. A gente só conseguiu isso aqui, ó. Só conseguiu. Mesmo escolhendo as melhores opções que a gente tem, a gente só vai conseguir aqui fazer duas estrelas. Quase duas estrelas aqui. Então, trocando aqui, você consegue ver as diferenças que faz ali. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mesmo tendo economizado muita grana e tendo bastante grana agora para estruturar o carro, as melhores opções de fornecedor que a gente está tendo é isso aqui. Então, essa vai ser a base do carro. Então, essas alturas do bico e pacote para a traseira do carro, só disponível na outra categoria. Então, para essa categoria, eu acho que o melhor que a gente vai ter disponível é essa uma estrela e meia, quase duas estrelas aqui. A gente não consegue ir muito além disso. Então, para subir disso, a gente vai ter que subir de categoria. Então, vamos lá, botamos tudo do melhor aqui. Se bem que eu acho que esse aqui é melhor, hein? Ah, esse aqui, apesar de ser... Olha, tem uma diferençazinha aqui. Eficiência de combustível da Rossini é um pouco pior, mas esse modificador de estatística base aqui, o que é isso? Motor é a peça mais importante do seu carro novo. Motores afetam a eficiência de combustível e capacidade de melhora do carro. Todos os fornecedores de motor podem aumentar o nível de desempenho inicial do seu motor. Este é o modificador da estatística base. Os melhores podem te dar vantagem nas primeiras corridas na temporada. Eu acho que é melhor, então, a gente pegar esse daqui, que a gente vai ter uma eficiência de combustível um pouco melhor. Apesar de ter um modificador um pouco menor aqui na estatística de base, que eu acho que ela é a estatística inicial do começo da temporada. Mas não tem problema. Então, vamos ver aqui, normal e muito débil. Então, esse item aqui, ele diminui a eficiência de combustível. Esse aqui é melhor de eficiência de combustível, mas é ruim para melhorias. É melhor ter uma eficiência de combustível mais alta. Fornecedor de materiais aqui, a gente tem um aquecimento de pneu muito ruim. E aqui a gente tem um aquecimento de pneu que é intermediário, desgaste intermediário. Está vendo aqui? E aqui a gente tem um desgaste um pouquinho menor, mas com aquecimento pior. Eu acho que é mais fácil lidar com aquecimento do que o desgaste, mas não pode ser muito diferente um do outro, não. E fornecedor de freios, a gente tem essas duas opções aqui. Esse aqui tem um aquecimento de pneu normal. E ele é ruim para o desgaste. Então, se fizer isso aqui, é ruim. Esse aqui é melhorzinho. É, eu acho que assim a gente consegue. Então, com 14.800.000 libras, a gente vai conseguir ter um carro com quase duas estrelas aí, hein? Show, hein, pessoal? Acho que está bom, hein? Acho que vai dar certo. E a gente tem a economia aqui por histórico financeiro. Economiazinha aí boa, 740.000. Então, vamos pintar o carro agora para a segunda temporada. Na verdade, não, né? A gente não pinta agora. São três fases aqui, ó. A primeira fase é essa que a gente fez agora, que é para desenhar o chassi e escolher os fornecedores. A segunda etapa é para colocar as peças do carro, mas eu não sei exatamente como é que funciona essa adaptação de peças. E a terceira etapa é o design da pintura do carro, que a gente vai escolher as cores para esse ano. Então, a princípio, fizemos aí e leva aí, nossa, três meses mais ou menos aí para finalizar o chassi. Eita, que a gente vai correr com um chassizão top esse ano, hein? Colocou bastante aqui. Vamos ver a resposta do cara para o nosso contrato. Lucatelli recrutou. Maxine Soldi. Centro de desenvolvimento de direção. Oferta de contrato aceita. Beleza. Então, aqui a gente tem, então, um piloto novo. Qual piloto que eu vou trocar aqui? Eu vou trocar, eu acho que o José Domingo. Que ele já estava querendo sair mesmo. E aí eu vou, é, eu vou trocar o José Domingo. E aí eu coloco a Faith. A Faith Anthony. Pera aí. Promover piloto reserva. Lugada a Faith. Faith Anthony agora virou piloto reserva. Enquanto o Falco Engelhardt virou piloto número um aqui, né? Temos mais propostas aqui de patrocínio. Vamos ver aqui se alguma já faz sentido. Nossa, essas propostaszinhas estão fracas demais, hein? Ainda não. Então, o contrato assinado, o José Domingo aqui. Está me mandando embora, o que tem na cabeça, blá, 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 blá. Enfim. Contrato assinado. Beleza. Falco Engelhardt. Temos um piloto bom aqui na equipe. FF26 contrata Engelhardt. Beleza. Não estou feliz com isso. Relaxa, cara. Acabei de te contratar. Estou só escolhendo quem você vai substituir, rapaz. Relaxa, meu querido. O cara ficou nervoso porque eu botei ele como piloto reserva, olha. Mas era só para substituir o caboclo lá. Eita, isso aqui. Vamos lá. Nível de habilidade aqui. Vamos ver os melhores pilotos que eu tenho a opção de contratar aqui. Sérgio Valdez, eu estou preocupado. Acho que o Arbeloa, ele queria vir com a gente, né? Mas ele não tem muito para onde evoluir. Ele não tem muito para onde evoluir. Não sei. Não quero muito pilotos assim. Temos pilotos aqui, ó. Alex Baldwin não quis aceitar, né? Mas o contrato dele está se encerrando. Não tem interesse. Pois é. Mas assim, o contrato desses pilotos está se encerrando. Eu vou esperar mais um pouquinho. E a gente dá uma mexida aí nos pilotos de novo. Então, ainda temos que esperar chegar na etapa de adaptação das peças do carro. Então, a gente já pode, talvez, evoluir um pouco a sede. Vamos ver aqui o que eu preciso para evoluir minha sede. Novas construções. Para evoluir aqui o motor, eu preciso de uma pista de testes. 8 milhões não tenho. Centro de busca de talentos, não. Centro de funcionários aqui, ele é importante, mas é muito caro. Eu acho que o centro de previsão do tempo pode ser muito importante também. Já não sei mais, gente. Centro de telemetria desbloqueia a caixa de câmbio. Deixa eu ver aqui quanto é que é para melhorar, então, a estrutura. Centro de design. Rapaz. Ah, está faltando grana ainda, mas todo o tempo já evoluiu alguma coisa. Não sei se eu faço um centro de previsão do tempo, ou se eu faço. Acho que é mais importante construir uma estrutura aqui como centro de telemetria para construir um câmbio melhor. Então, vamos criar um centro de telemetria. Beleza. Vamos criar um centro de telemetria que a gente consegue evoluir a caixa de câmbio do carro. Porque você precisa evoluir essas estruturas aqui para conseguir fazer peças melhores do que a gente tem atualmente. Então, beleza. A gente está atualmente com o design do sexto melhor carro do grid. E o desempenho do quinto melhor carro do grid. Então, a gente já vai competir agora. Olha aí. É competir aí, pelo menos, no meio do midfield aí. Acho que a gente já vai conseguir fazer um estrago bem maior nessa temporada. Então, vamos lá. Deixa eu pausar aqui, porque as coisas acontecem rápido nessa época. Garuda escolhe isso aqui. Valdez se junta ao que tem em Racing. Arbeló assina com Vexala. Peter Yang. Peter Yang. Peter Yang está na Archer. Então, vamos ver aqui os pilotos que eu marquei como favoritos. Ó, o Valdez está mostrando aqui como é sem emprego, mas ele tem emprego sim. Ele acabou de conseguir um emprego. Essa aqui ainda está contratada por um contrato longo. Cadê meus pilotos? O contrato deles acabou? Está acabando, né? Não acabou ainda não. Então, agora a gente já tem as ofertas aqui para escolher o patrocinador. Então, vamos calcular aqui. São oito corridas esse aqui, não vai valer a pena não. Quinhentos mil por oito corridas. Esse aqui, cento e cinquenta mil por seis. Esse aqui é o que paga mais, né? Cada corrida vai pagar cento e cinquenta mil. E tem trezentos e cinquenta aí de começo. Vamos fazer um cálculozinho aqui, então. Cento e cinquenta mil vezes sete corridas, mais trezentos e cinquenta mil. A gente recebe um milhão e quatrocentos mil. O segundo aqui são seis corridas vezes cento e cinquenta. Vai receber novecentos mil. Mas tem uma corrida a menos. De qualquer forma, vale a pena aqui. E aqui, quinhentos mil direto para oito corridas. Então, não tem nem o que pensar. Vamos pegar esse trezentos e cinquenta aqui e ganhar cento e cinquenta por corrida. Lembrando que esses patrocinadores aqui são patrocinadores de pagamento fixo. Então, não precisa cumprir bônus para receber o pagamento de cada corrida para eles. Então, vamos lá. As outras propostas que a gente tem aqui. Um milhão e quinhentos mil adiantado. Aqui a gente tem quatrocentos mil. Mais cento e cinquenta por nove corridas. Então, aqui dá um milhão e setecentos e cinquenta mil para nove corridas. Então, já dá mais grana do que esse aqui. Porque esse aqui são onze para um milhão e quinhentos. E esse aqui vai ser duzentos mil por corrida para dez corridas. Mais duzentos. Então, aqui dá dois milhões e duzentos para dez corridas. Show de bola, né? Enquanto que aquele ali da esquerda, como eu acabei de falar, dá apenas um setecentos e cinquenta. Então, essa aqui é a melhor opção. Beleza? Receber bastante grana. Granas, 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 granas para desenvolver essa equipe. E como eu falei aí no final do último episódio, a gente vai receber ainda uma grana do presidente da equipe no começo da temporada. Tá? Para sustentar aí a equipe durante essa temporada. Eu acho que é em torno de dez milhões, treze milhões, alguma coisa assim. Depende da posição que a gente prometer chegar, né? Da meta que a gente combinar com ele, o valor vai variar. Mas então, a gente tem esses dois milhões aqui só e tem o dinheiro dos patrocinadores. Mas a gente vai ter uma graninha extra ainda. E esse patrocinador aqui já está encerrando já o patrocínio dele. E a gente vai ter essa patrocinadora a mais também na próxima corrida. Depois da próxima corrida. Então, vamos passar um pouco o calendário aqui. O que a gente tem de mensagens. Lucateri contrata aqui Talgawa. O contrato de André Gomes terminou. O André Gomes foi embora. Faith Anthony foi embora. Então, ficamos sem pilotos. E como eu falei outro dia, em outro episódio, esses pilotos aqui, eles aparecem temporários. Se você tiver sem pilotos, eles são colocados aqui como pilotos. Simplesmente para tampar o buraco aqui que você deixou. Então, como eu não renovei o contrato com o André e com a Faith. Eu vou precisar agora contratar meus pilotos. Senão, eu vou ter que correr com esses pilotos aqui que são bem ruins. Bem ruins mesmo. Então, vamos lá. Preciso contratar, então, algum piloto. Essa daqui não vai querer abandonar a equipe dela, de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos buscar aqui o melhor piloto que a gente puder encontrar. Então, o Sérgio Valdez, ele já foi contratado por outra equipe. Ele não vai querer... Não vai querer, no momento, entrar para a nossa equipe. Sérgio Arbeloa foi para a Vexala. Está com um contrato de 36 meses. Então, acho que eu perdi um pouco o tempo aí para contratar esse pessoal. Todo mundo renovou seus contratos já. Olha, a Aurelie, ela está desempregada ainda, hein. Ela tem uma moral, mas ela... Ela custa caro aqui. Mas ela é uma ótima opção. Ela ainda está aí na lista aí para eu escolher ela. Esse daqui já renovou o contrato. Alex Baldin já renovou o contrato. O pessoal estava sem contrato, mas já renovaram. André Gomes, Feife Antônio era da minha equipe. Esse aqui renovou o contrato por dois anos. Está com a moral alta com a equipe. Então, vamos lá. Vamos caçar aqui. Piloto reserva eu vou deixar aqui ele temporário mesmo. Não vou me preocupar com pagar piloto reserva, não. Aqui, pessoa contratada já. Meline Pira está sem emprego. Opa, piloto pagante. Piloto pagante. Ela não tem muito o que evoluir, né. Essa é a parte ruim. Mas ela paga 250 mil aí para cada corrida que ela participar. Então, isso é bom. Isso é bom que aí ela paga para a gente ao invés de a gente pagar para ela. Hum, acho que eu vou até abordar logo. É permanente essa característica. Então, vamos abordar ela. Vamos ver o que ela tem para falar aqui. A princípio, eu vou contratar ela como piloto reserva. O status dela não é importante. O salário não é muito importante, mas é importante. Bom, se ela me paga 250 mil por corrida, eu acho que se eu pagar para ela, sei lá, uns 85 mil, já está de boa. Contrato longo, 36 meses. Taxa de assinatura não é muito importante, mas... Vamos pagar. O tamanho do bônus não é muito importante. Mas, se chegar aí... Um quinto ou superior, eu pago... Eu pago uns 18 mil. Fazer a oferta aqui. Então, como ela é um piloto pagante, eu estou contratando como piloto reserva a princípio. Vou fazer a oferta para um outro piloto aqui que eu queira desenvolver ao longo do tempo. Sophie Harrison. Não está procurando emprego. Não tem interesse. Scott Price. Mariana Piccolo. Contrato de 36 meses. Aqui são pilotos um pouco mais fraquinhos, né? Então, primeiro você tem que avaliar os pilotos ali com o centro de talentos para depois conseguir pedir para contratar esse piloto, né? Vamos ver se tem... Agora tem um monte de pilotos empregados aqui, ó. Para a gente analisar. Vamos analisar esses desempregados aqui, pessoal. Aurelie Dembélé. Mas ela já é velha e já não tem mais muito potencial. Vamos segurar um pouco a onda. Que a gente não tem pressa para contratar, não. Ok. Deixa eu passar uns dias. Oliveira se aposentar ao final da temporada. Vamos lá. Proposta de contrato. Da Melin. Aceitou. Beleza. Então vamos assinar o contrato. Como eu combinei de ela ser piloto reserva? Vamos colocá-la como... Piloto reserva. Princípio. Depois eu vejo se eu mantenho ela como piloto reserva ou se eu boto ela como piloto principal. Ela vai me pagar, né? É metade. Metade do que ela... Dos 250 mil. Então ela paga 125 mil se eu botar ela só no treino. Então toda vez que for para a corrida é só botar ela para participar do treino. Eu recebo 125 mil. E aí eu dou até lucro em cima dela aí. Beleza. Melin e Pires parte da FF26 Race. Não veio a hora de entrar naquele carro lindo da FF26 Race e veio o que ele consegue fazer. Beleza. Estou me sentindo muito melhor aqui na equipe. Então não vou mais dar atenção em outras ofertas. Agradeço por fazer com que você se sinta confortável. Beleza. Legal. Então eu contratei um piloto. Vamos ver aqui se... Chegou a pesquisar. Temos mais dois pilotos ali desempregados. Mais um piloto desempregado. Agora está surgindo os pilotos desempregados aqui. Vamos botar aí para avaliar esses pilotinhos. Então temos aqui e-mails. Relatório de busca de talentos. Riggins vai se aposentar. Ganhos na capacidade de melhora. Temos pensado sobre a posição do novo tanque de combustível. Parece haver bastante flexibilidade. Quanto a isso, alguns pequenos ajustes nos dariam ganhos ótimos na capacidade de melhora geral do carro. Opa! Mas espera aí. A gente diminui a eficiência de combustível. Olha só o trade-off aqui. Tem que prestar atenção, porque às vezes você vacila nisso aqui. Atualmente meu carro tem quase duas estrelas de eficiência de combustível e quase duas estrelas de capacidade de melhora. Agora, se eu aceitar essa proposta, a gente vai perder uma estrela de eficiência de combustível. Então o nosso carro vai ficar péssimo durante as corridas. Apesar de ter uma capacidade de melhora maior. Não vale a pena. Deixa pra lá. Isso aqui eu já fiz essa burrada em outro save game que eu tava jogando. Eu aceitei essa proposta e meu carro que eu tava desenhando bem equilibrado desequilibrou total. Aqui é sempre importante, pessoal, deixar a mesma quantidade de estrelas aqui para os quatro itens. Porque se você desbalanceia, deixar um muito alto e outro menor, o carro vai sempre... É igual aquela questão da corrente quebra no elo mais fraco. O carro sempre vai ter esse problema que você criou, de um ser bem menor do que os outros. E esse problema vai limitar o resto. Por exemplo, se você deixa o desgaste de pneu aqui muito baixo, né, melhora bastante. E o aquecimento de pneu aqui, você deixa uma estrela, seja ruim. Por mais que o desgaste de pneu seja baixo, quando o pneu esquenta, ele desgasta muito. Então o pneu o tempo inteiro vai estar esquentando rápido. Você não vai conseguir andar muito bem com o carro. E aí o pneu vai desgastar do mesmo jeito. Igual você teria um desgaste de pneu ruim. E se você fizer o contrário também, né, eu tenho um desgaste de pneu aqui péssimo e um aquecimento de pneu ótimo. Não adianta porque você usar o pneu de forma mais forte, o pneu vai acabar rapidão, mesmo que ele não esquente. Então é sempre uma questão aqui de manter tudo equilibrado aqui no mesmo nível. Então não é bom fazer aquilo, porque se fizesse aquilo, eu ia aumentar a melhoria aqui, ia diminuir a eficiência de combustível. O carro ia ficar péssimo durante a corrida porque ia gastar muito combustível, faz mais pitstops e aí perde na hora do pitstop. Então muito cuidado com esses dilemas que acontecem nessa transição de temporada aí. Então vamos ver aqui se tem algum talento novo que foi analisado. Algum desempregado aí que seja bom? Aqui. Aqui. Desempregado aí que tá desempregado que é bom? Não? Acho que não, né? Tá em análise aí do pessoal. Então, vamos avançar um pouco o calendário. Chegaram e-mails novos. Relatório de busca de talentos, Shenki. Tá sem emprego. Olha, tem um potencial altíssimo. Rapaz, é um piloto muito bom. Piloto muito bom com potencial altíssimo. Não, vou contratar agora. Não preciso nem olhar os outros. A princípio, eu contrato ela como piloto número 2. Ou então, contrato até como piloto reserva. O status não é importante. Então, contrato como piloto reserva. Que é bom que fica feliz com qualquer coisa. Piloto reserva. Salário não é muito importante pra mim. Mas vamos botar um saláriozinho bom que você pilota bem. Duração do contrato. Quer um contrato curto? Rapaz, vamos botar um contrato intermediário aqui. Rapaz, aqui é a paciência. Todo piloto tem um nível de paciência, tá pessoal? Então, essa aqui tem dois strikes de paciência. Significa que se ela ficar muito brava. Se você errar dois itens desse aqui. Ela já não quer mais nem negociar mais. Então, aqui é importante. Vamos garantir aqui que ela fique alegre aqui com algumas coisas. Eu acho que ela é uma boa pilota. Então, não é tão importante. Vamos botar com o piloto número 2. E taxa de assinatura não é muito importante. Mas vamos botar uma taxa de assinatura. Bônus também não é importante. Mas vamos botar um bônus aqui. Que aí não perde muita paciência. Eu quero um contrato um pouco mais longo, pô. Tá de sacanagem. Contrato curto desse aí é de lascar. Beleza. Piloto número 2. Vamos mandar essa proposta então. Beleza, cara. Que isso. Oportunidade boa contratar esse piloto aí. Está desempregado no momento. Vamos ver aqui, então. Tem a Valeria Yau também. Piloto ruim. Gostei. Peter Young. Ruim também pra caramba. Então, beleza. Vamos pular um pouquinho. Relatório de busca de talento. Simone Santori. Não vai querer ser contratado, não. Vamos lá. Então, aqui. Inovação de fornecedor de freios. Chegam vários dilemas nesse período de pré-temporada, viu, pessoal? Então, vamos lá. Oi, Fernando. Nós acabamos de receber umas notícias interessantes do nosso fornecedor de freios. Eles encontraram ganhos incríveis no aquecimento dos pneus. O que poderia ser muito útil nessa temporada. Infelizmente, com uma tecnologia bastante inovadora, isso acaba custando caro. Então, aqui. Você pode melhorar o aquecimento dos pneus por 2 milhões e 500 mil. Cara, tem um detalhe aqui. E o aquecimento dos pneus sendo melhor, você tem que tomar cuidado pra não desgastar o pneu demais. Porque você vai ter que forçar mais o pneu pra o pneu manter na temperatura boa. Porque senão ele esfria muito. Então, se você melhorar muito o aquecimento de pneu em cima do desgaste do pneu. Você vai ter o problema de ter que sempre estar forçando o pneu. Mas. Mas eu acho que vale a pena, hein. Eu acho que vale. Eu vou pagar. Vou pagar essa melhoria aí. A gente vai ficar sem grana por enquanto. Estamos com saldo negativo agora. Mas vale a pena. Vamos pegar. Vamos pegar essa evolução aí. Vamos ver aqui. Oferta de contrato aceita. Shenki aceitou. Eba! Aceitou. Então, vamos trocar o Royce. Tem que pagar aqui. Mais uma graninha pra ela. E tá aí. Temos então. Nosso line-up aí. Pro ano seguinte. Shenki, Falcon, Engelhardt e Meline Pires. Temos pilotos bem melhores. Vamos ver aqui. Nível dos pilotos. Olha lá. Temos os melhores pilotos. Terceiros melhores pilotos da categoria aí. Nosso carro ainda tá relativamente ruim aqui. Nosso chassi. Os funcionários estão bem ruins ainda. A gente tem que contratar funcionários melhores. Tem que trocar esse Elbrus Mussov aqui por algum funcionário melhor. Tô com pouca grana, né? Na verdade eu tô com grana negativa aqui. Eu posso pedir fundos adicionais pro cara? Pré-temporada não. Ele não vai liberar. Tá? A princípio não tem como. Mas vamos tentar então contratar um cara aqui e deixar o saldo negativo por enquanto. Eu preciso contratar alguém pra esse cargo aqui do cara. Então vamos lá. Mecânicos de corrida, né? Deixa eu ver aqui. Funcionários. Então esse aqui é um mecânico de corrida. Ele é o mecânico que atualmente é responsável pelas peças de confiabilidade, né? Então a gente tem esse mecânico aqui que é bom. 7 desempenho e 9 confiabilidade. A gente pode trocar lá se for o caso. Então vamos ver aqui. Em talentos, mecânicos de corrida. Vamos achar aqui os mecânicos. Nossa, esse aqui é... Acaba bom. Vamos achar aqui um que faça sentido pra gente. Que não custe muito caro, mas que queira evoluir bastante. Esse aqui, ó. Back. Back Kitagawa. Back Kitagawa ali parece uma boa opção pra gente, né? E tem esse Alex. Essa que tá contratado por outra equipe já. Acho que não vai querer negociar com a gente. Alex Gray. Vamos ver os favoritos que eu marquei aqui. Emerson. É, a gente tem... Vai ter que... Tem Back Kitagawa. Alex Gray. Gabriela Rojas. Será que essa aqui vai querer? Não, não vai ter interesse. Ixi, agora eu vou ter problema pra contratar esse pessoal, hein? Essa aqui tá na Lucatele. Opa, mas ela tem interesse de ir pra minha equipe, hein? Então vamos lá. O salário é importante pra ela. Tem que ser bem alto. 44 mil aqui. Preferir um contrato médio. Eu prefiro um contrato mais longo. Preferir que você pagasse tudo. Ixi, eu vou ter que pagar 238 mil pra eu quebrar o contrato lá. Ai meu Deus, você é caro, hein? Gostaria de receber uma bela taxa de assinatura. Tudo aqui é uma taxa de assinatura? Putz. Tamanho do bônus é bem importante. Se chegar em terceiro, eu pago bem. Vamos tentar fazer uma divisão igual aqui então, pra diminuir os custos um pouco. Vamos ver o que que vai dar. É aqui Kitagawa. A gente precisa de um mecânico de corrida bom aí. Ki assina com o FR26 Race. Shen Ki. Pilota de 19 anos. Totalmente animada com o fato. Passar um tempo maravilhoso no FR26 Race. Beleza. Não está buscando mais ofertas. É importante. Meus pilotos têm que estar contentes de estar trabalhando aqui, né? Então aqui a gente tem um resumo aqui de como está a situação. Teus pilotos muito bons. Agora vamos tentar melhorar os funcionários. E o carro também, né pessoal? Essa pré-temporada está bem movimentada. Atualmente eu estou com gana negativa. Mas a gente vai tentar aí conseguir melhorar essa situação. Isso foi porque eu resolvi criar o centro de telemetria o mais cedo possível. Já está quase ficando pronto. Vamos avançar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vários relatórios de busca de talento. Seja o Dulce é um piloto pagante aí. Piloto pagante muito bom. Tá bom. Já tem uma piloto pagante que vai fazer todos os treinos. Proposta de contrato. Renegociação. Ficou brava porque... Tinha três coisas que ela não queria. Então vou aumentar o salário. Ai ai. Vou aumentar o salário e tentar o contrato longo de novo. Aqui ela está feliz já com isso. Vamos tentar mais uma vez esse contrato aí. Vamos tentar mais uma vez esse contrato aí. Opa. Aconteceu alguma coisa aqui. Acabou o mês ali né. Vamos ver aqui. A oferta aceita. Pronto. Aceitou. Aceitou o contrato. Ela vai ficar no lugar do Ebrus. E aí tem que pagar mais uma graninha aí. Pela quebra de contrato dela. Pronto. Agora a gente tem uma equipe boa. Olha aí. Agora sim. Temos um mecânico que vai evoluir muito. E dois... Na verdade um engenheiro que vai evoluir muito. E dois mecânicos que... Tem um potencial altíssimo. Vamos ver aqui. Guru do pit stop. Troca de pneu rápida. Relação com o Falcon Engelhardt. Pneus leves e super macios. Levando até o limite. Remove as ondas vermelhas de condição do carro. Tá com a Shen Ki. Vamos ver aqui então. Eu nem olhei o desempenho. Desempenho 12. Então aqui na parte então de carros. Na melhoria de carros. Eu vou trocar os dois. Aqui ó. Vamos ver aqui. Nossos funcionários são bons agora. Tá no sexto. Mas tem muito pra evoluir ainda. Então vai dar certo pessoal. Confia. Confia que a gente vai dar certo. Beleza. Então já estamos com o contrato assinado. Aqui tá Gawa. Nova mecânica de Engelhardt. Beleza. Falco com Engelhardt. Então vamos lá. Vamos lá. Terminou a busca de talentos. E agora vamos para a edição de pintura. Tem adaptação da peça e edição de pintura. Então vamos lá. Deixa eu ser assim. O Lucatelli Racing. Relatório de busca de talentos finalizado. Beleza. Mas eu já contratei todo mundo que eu tinha que contratar. E agora vamos escolher a pintura da próxima temporada. Deixa eu dar ok aqui. Então vamos escolher a pintura do carro do ano seguinte. Eu vou mudar um pouco isso aqui. Acho que eu vou trocar o design da pintura aqui. Que eu não postei muito da que a gente usou no ano anterior. Temos vários designs diferentes aqui. Esse aqui parece legal, hein? Tem esse. Tem esse. Vamos ver aqui na base. Esse aqui. Esse aqui é legal também. Esse aqui é interessante também. Tem esse 5, que é uma opção. E esse 8 aqui eu acho uma opção boa também. Esse 10 também é uma opção boa. Mas entre esses dois eu acho que eu prefiro o 8. E aqui a base tem o 5. Eu vou escolher esse 5, hein? Só que eu estou achando que eu vou trocar as cores do carro. Trocar como cor primária. Que é essa daqui. E aí como cor secundária. Cor terciária vamos para aquele roxinho escuro. E acabamento também. Beleza. A gente inverte as cores do carro então. Beleza, pessoal. Sucesso, hein? Ficou massa. Gostei agora do carro. Carro é amarelo nesse ano, então. E beleza. Vai ser esse o carro do ano seguinte. Show de bola. Olha aí. O carro dessa temporada agora é amarelinho, pessoal. Olha aí. E aí temos essa estrutura aqui. O chassi está quase pronto já. Aquecimento de pneu, aquecimento de pneu a gente pagou para ter um bem bom. Então, olha lá. Quase 3 estrelas de aquecimento de pneu. Desgaste está bom também. Acho que esse carro tem tudo para a gente ir super bem nessa temporada, né? Chegou aqui uma nova situação. Inovação do fornecedor de combustível. Acabei de falar no telefone com o nosso fornecedor de combustível. E disseram que fizeram a descoberta sobre a eficiência. Eles não deixaram usá-la no carro, mas naturalmente estão pedindo mais dinheiro. Então aqui, se a gente aumentar a eficiência de combustível em 1, vai ser ótimo para o nosso carro. Se eu puder pagar, eu posso. Vou ficar no vermelho aí, mas eu vou pagar. Agora o nosso carro tem quase 3 estrelas de eficiência de combustível. Agora sim, pessoal. Esse carro aqui, ó. Está prometendo. Olha, a gente já tem... Está dizendo aqui que o nosso carro é o nono. Mas os pilotos são dos melhores. A sede está boa. Os funcionários também. Acho que a gente vai brigar por vitória nessa temporada, hein? Seguir aqui. Apareceu aqui o contrato com o Glécio Nunes. Lilian Thomas. Não sei o que é isso. Mas enfim. Teste pré-temporada nesse fim de semana. Como a equipe de mecânicos marca a fase final da nossa criação do carro. Espera aí. Nossa equipe aqui de funcionários? Ah, melhorou bastante, hein? Estou ficando tendo qualquer problema de confiabilidade. Então vamos para o teste de pré-temporada que vai ter agora. Vamos parar aqui para ver o que é isso aqui. Série de corridas europeias. Teste de pré-temporada. Então vamos para os testes de pré-temporada agora, pessoal. Então vamos lá. Começaram os testes. Ixi. O piloto está baixando moral, aumentando moral. Teve problema com o carro. O motor não está com potência total. Beleza. Aí vamos passar aqui pelo teste de pré-temporada. O carro não está tão bom, hein? Quanto eu esperava. Mas melhorou aí a moral dos dois com a equipe. Ixi. O carro não está tão bom quanto eu esperava. Eu esperava que o carro ia estar muito melhor do que ele está. Então vamos lá. Relatório do teste de pré-temporada. Ficou 16º, 17º. Nossos engenheiros estão prontos para trabalhar. Então vamos olhar aqui como é que está a estrutura do carro. Vamos ver aqui as peças que a gente trouxe. Freio 113,89. Motor 52,91. Então a gente trouxe peças muito boas aí. Deveu 128,81. Então vamos lá desenvolver aqui o motor. E esses freios aqui. A durabilidade das peças eu acho que veio também, hein? Mas a gente para a primeira... Para o começo aqui da temporada. A gente vai precisar então... Melhorar as peças. Para elas não quebrarem. Então vamos lá. Vamos pegar as que tem um percentual menor. Motor é importante sempre. Então vamos pegar aqui também esse câmbio. Essas quatro peças. Tem que trabalhar na confiabilidade dessas peças para... O mais rápido possível a gente conseguir. Então espera aí. Isso aqui é em... Confiabilidade 10, desempenho 12, 9, desempenho 12. Então vamos virar aqui. E ele vai ficar como desempenho... Ou com confiabilidade 9. Ela vai ficar como desempenho 12 aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui para tentar... Na primeira corrida é sempre importante trabalhar essa confiabilidade aqui das peças. Se não... O carro quebra muito fácil. Primeira corrida é normal o carro quebrar. Vamos aqui no encaixe de peças. O Falco está irritado. Está achando que o carro dele está pior do que... O carro da... Shenki. Então vamos... Dar para ele aqui um carro um pouquinho melhor. Ele precisa ficar com um carro melhor que o dela, né? Porque ele é piloto número 1. E ela é piloto... Número 2. Então... A gente dá um desempenho melhor para ele. Até porque ele tem realmente atualmente um desempenho melhor. Ela foi contratada como piloto número 2. E ele como piloto número 1. Então isso é normal. Eu preciso dar para ele um carro melhor do que o carro dela. Então aqui as peças... Melhores já estão no carro dele. Beleza. Agora ele está satisfeito. Meu carro ainda está ruim. Mas já está muito melhor do que o carro da temporada anterior. Então vamos lá. Tem que combinar a meta... Que a gente vai fazer do campeonato. Se a gente escolher décimo, a gente recebe 11 milhões. Se a gente escolher nono, a gente recebe 14 milhões. Se a gente escolher sétimo, a gente recebe 16 milhões. Vou ter que pensar agora, hein? Deixa eu ver aqui como está a situação do carro. A gente ainda está entre os piores do campeonato. Mas o carro dessa vez tem uma estrutura que dá para brigar por melhores posições. Eu só estou com medo de apostar na sétima posição e não conseguir. Nono a gente já conseguiu na temporada anterior. E aqui a diferença é que são só 2 milhões do nono para o sétimo. Eu acho que a gente consegue atingir a sétima posição. Mas, mas eu vou escolher nono. Agora estamos com saldo positivo de novo. Aêêêê! Estamos com saldo positivo. E a gente vai receber também esse patrocínio aqui no final da próxima corrida. E aqui em termos de orçamento para o carro do ano seguinte. Vamos deixar aqui em 500 mil por enquanto. Vamos baixar esse valor aí por enquanto. Para a gente conseguir desenvolver esse carro e conseguir um desempenho melhor esse ano. Depois a gente foca no ano seguinte. Que o segundo ano agora eu já quero focar mais em conseguir um bom desempenho, um bom resultado. Aí, nessa temporada. Então agora com esses 11 milhões vamos começar a criar peças novas para o carro. Deixa eu ver aqui. O que a gente está pecando mais? Esse motor, né? A gente tem um motor 52 e um 91. A gente precisa de um motor melhor. A caixa de câmbio melhor também. Então, deixa eu ver aqui. Comparando o carro com o carro das outras equipes. A gente está sofrendo mais em motor. Transmissão a gente está em nono. Suspensão a gente está em oitavo. Então vamos desenvolver primeiro o motor, que eu acho que é o mais importante. E eficiência de combustível melhor. E eficiência de combustível melhorada. Se bem que é melhor o motor que tem a mais velocidade máxima. Mais desempenho aí, do que eficiência de combustível. E eficiência de combustível. Nosso carro está bom de eficiência de combustível, não está? Eu desenvolvi ele bem com eficiência de combustível. Está aqui. Está muito bom. Então eu acho que a gente pode desenvolver um motor, então, pensando em desempenho mesmo. Então vamos focar no desempenho aqui. E vamos mandar construir esse motor. E começa a guerra do desenvolvimento da segunda temporada. Já começamos, então, com um motor novo agora. Temos pouca grana para desenvolver ao longo desse ano, mas vamos tentar, o máximo possível, desenvolver o carro. E conquistar umas posições boas. Então, aqui. Temos teste pré-temporada. Definemos o nosso, nossa meta. Vamos ver os e-mails que chegaram aqui. Relatório de busca de talento, enfim, já. Já contratei meus pilotos. Não preciso mais de busca de talento no momento. Já tem uma fila bem grande aqui também. Heliporto. Rapaz, para conseguir o heliporto, acho que eu preciso ainda. Evoluir minha estrutura para a fábrica nível 2. Então... Opa, não. Aqui. O heliporto precisa de um centro de design nível 2. Meu centro de design precisa ser melhorado. Eu não tenho como melhorar ele agora, porque eu não tenho grana suficiente. Fiquei quebrado. Gastei muita grana para melhorar o carro. Então, agora é a hora que a gente precisa ganhar mais posições no campeonato para ganhar mais dinheiro. Para desenvolver a fábrica no ano seguinte. É... É longo... O trabalho aqui para conseguir ser uma equipe de topo de linha aqui. Olha, atualmente a gente começa aqui como terceiro, eu não sei como. Mas a gente começa como terceiro no campeonato. Vamos ver se a gente vai conseguir a meta de chegar em nono, né? Deixa eu ver se eu consigo um dinheiro já adicional. Pouco cedo para pedir dinheiro. Não, eu não acho que não. Acho que está na hora de pedir dinheiro, rapaz. Gerenciamento financeiro. Algumas sensações alarmantes. É, eu estou ligado. A gente está ficando sem grana já. Fernando Fulvio, chefe da FFC6, tentará impressionar o resto do padrão. Qualquer resultado por volta de num lugar será uma estreia impressionante para o líder da equipe. Rapaz, vocês me aguardem. Ixi, a próxima corrida já em três dias, pessoal. Então, chegamos aí. Então, chegamos aí no dia da viagem já para a primeira corrida da segunda temporada. Já recebemos o relatório? Já, ó. Já estamos com o relatório da corrida. Então, é isso, pessoal. Agora o carro já está pronto, está testado. Está no ponto de a gente já correr com ele. Infelizmente, não deu para criar um novo motor aqui para essa primeira corrida. Mas, a gente precisa, na verdade, melhorar a confiabilidade das peças. Deixa eu ver aqui as peças do carro do Falco. Eita, tem que melhorar esse freio dele. Senão o carro vai quebrar. E a caixa de câmbio também. Ixi, eu fiz besteira aqui, hein. Era melhor ter focado nas peças dele. Então, o freio, a gente pega o freio dele aqui para melhorar. E o câmbio, a gente tem que melhorar o câmbio dele também. E a suspensão dos dois carros está ruim, hein. Tem que desenvolver a suspensão dos dois carros aí. Ver se a gente consegue chegar no fim da corrida. Vamos tentar aí chegar no fim da corrida, mas eu acho que o carro vai quebrar bastante nessa primeira corrida da temporada. Então, é isso. Vocês viram aí, então, o encerramento da primeira temporada do último episódio. E agora, a gente fez todo o procedimento de pré-temporada, que parece simples, mas é bem longo. A gente contratou três pilotos novos, né. A gente tem um piloto aqui que é pagante. Então, ela vai pagar um valor aí para a gente, como eu botei ela como piloto reserva, né. Ela vai pagar 50% toda vez que ela participar do treino. Então, ela vai pagar 125 mil para a gente. O salário dela é 85 mil. Mas aí, acaba que a gente ainda sai com um pouquinho de positivo. A gente ainda tem um patrocinador que na próxima corrida a gente vai atualizar ele. E cada uma das coisas a gente recebe o valor dos outros patrocinadores também. Então, acho que a gente está numa posição boa aí. Por enquanto, o custo por corrida é 922 mil. Então, esse é um problema para a gente. A gente está com pouca grana. Mas a gente está numa boa posição para começar a temporada aí com o pé direito. O nosso carro, apesar de não ser um dos melhores da temporada, ele já tem uma base muito boa comparado com a temporada anterior. Então, a gente tem muito aqui para desenvolver de peças e realmente impressionar ao longo dessa temporada. A gente está com a meta, então, de chegar apenas em nono. Eu coloquei aqui junto com o chefão de objetivo chegar em nono. Coisa que a gente conseguiu na temporada anterior com um carro bem pior. Então, acho que vai ser bem tranquilo chegar em nono nessa temporada. Eu acho que a gente vai conseguir chegar, na verdade, lá para quinto ou sexto. Vamos ver, porque vai depender do dinheiro que a gente vai ter também. Então, por enquanto, o saldo que a gente tem aqui é ruim. Mas, se a nossa equipe começar a ganhar mais corridas, desenvolver mais corridas, a gente consegue um patrocínio melhor. Aqui, a nossa negociabilidade aumentou para 50%. Então, se a gente conseguir evoluir bastante ao longo dessa temporada e ganhar corridas, ou chegar perto de ganhar corridas, a gente consegue aí patrocínios melhores com mais grana para a gente conseguir desenvolver o carro e desenvolver as peças. Beleza? Então, aqui vocês veem que tem um piloto muito bom, que ele foi como primeiro piloto. Tem essa piloto chinesa aqui, que ela tem muito potencial para desenvolver ainda, mas no momento ela não é tão boa ainda. Temos um engenheiro-chefe que está desenvolvendo bastante, e ela tem muito para desenvolver. E temos dois mecânicos aqui, que a princípio eu quero que eles fiquem várias temporadas com a gente aí para desenvolver tudo isso que a gente tem para desenvolver aqui. A nossa sede tem muito que evoluir, mas a gente precisa de grana para evoluir a sede, e é muito caro. Então, vai depender de patrocínios melhores aqui, que vai vir quando a gente tiver uma melhor negociabilidade aqui, melhor marketabilidade. Então, eu acho que esse ano, a gente já com o carro, olha só a diferença. Na primeira temporada, a gente tinha um carro que só tinha uma estrela nesses quatro pontos. Agora a gente tem quase três estrelas em aquecimento pneu e eficiência de combustível. Isso aqui pode ser que signifique que a gente consiga fazer um pit stop só por corrida, porque a eficiência de combustível está muito alta. Então, a gente conseguindo usar um pneu que dure metade da corrida, eu acho que a gente consegue sim fazer só um pit stop. Então, isso pode ser uma grande vantagem em cima das outras equipes, e a gente tem um aquecimento de pneu aqui bem mais estável. Então, a gente consegue usar os pneus com um pouco mais de agressividade, sem ter um desgaste tão alto por ele aquecer rápido. E a gente tem a capacidade de melhora aqui, quase duas estrelas, que é relativamente baixo, né? Mas é bom, e a gente pode realmente ter um ano muito bom aí nessa segunda temporada do jogo. Então, beleza, galera? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou de ver essa transição aí da primeira para a segunda temporada, todo esse procedimento de contratação de funcionários, de pilotos, de desenvolvimento de um carro para a próxima temporada, deixa o like aí embaixo, comenta o que você achou aí também, e se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente atingir mais pessoas aí, trazer mais pessoas para conhecer esse jogo que é bem interessante do mundo do automobilismo, e outros jogos aí que a gente tem no canal também. Eu também tenho um canal de corrida aí, que eu boto um borde de kart, andando em autódromo, enfim, várias outras coisas aí, que é o FF26 Racing, e também tem um canal de tecnologia, que eu faço vários vídeos sobre tecnologia, sobre os produtos de tecnologia, enfim, outras informações sobre tecnologia, que é o FF26 Tech. Então, pesquisando no YouTube FF26 com tudo junto, você encontra os meus três canais aí, e pode se inscrever em todos aí, e ativar a notificação para não perder todos os vídeos que a gente está lançando no YouTube. E, galera, no próximo vídeo a gente se vê para... Oh, minha câmera está desfocada, velho, que sacanagem, minha câmera está desfocando toda hora. No próximo vídeo, então, a gente se vê para começar aí a segunda temporada, primeira corrida da segunda temporada. A primeira corrida sempre é interessante, porque muitos carros quebram, natural, né? Como vocês viram aí, tem várias peças aí que estão com durabilidade de 50%, 60%, então, é muito normal que na primeira corrida da temporada as peças do carro quebrem, mas a gente agora já tem peças com desempenho bem mais alto do que tinha no ano anterior, e aí a gente pode, talvez, arriscar na primeira temporada aí de conseguir, talvez aí um pódio, ou pelo menos aí chegar entre os 10 primeiros, e aqui nos patrocínios que a gente tem, ó, a meta aqui desse é de chegar em 10, esse é de chegar em segundo, é bem difícil, mas ele paga 880 para chegar em segundo, e esse aqui é de chegar em sexto. Eu vou usar a meta de chegar em décimo na primeira corrida aqui, que eu não sei qual é o desempenho que o meu carro vai ter, não sei se ele vai chegar no final da corrida, mas vai ser bem interessante, então não se esquece de ativar as notificações aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para ser avisado quando sair o vídeo da primeira corrida da segunda temporada, porque vai ser emocionante, com certeza. Beleza, galera? Então, valeu, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e te vejo no próximo vídeo. Falou!